Última hora direto aqui do CT La Bombonera, terceira edição do LFC, esse evento que já está se tornando um dos maiores aqui da Baixada E agora a gente vai conversar com um dos responsáveis por esse evento tão bacana, Felipe PH PH, estava falando antes aqui com o Ramon, ele disse que você junto com o Fábio Gomes Que deram corpo, fizeram esse evento acontecer do jeito que está sendo aqui hoje Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente aí, como é que surgiu a ideia, como é que apareceu Ah, vamos fazer um evento do MMA? Conta aí pra gente aí, como é que surgiu essa ideia É isso aí, primeiramente boa noite, queria agradecer aqui a imprensa, estar aqui no nosso evento E Fábio Gomes, que é o proprietário aqui do CT, ele vem trazendo esporte aqui pra nossa região Como futebol, futebol, beach tênis E num certo momento ele decidiu trazer um evento de luta, como já teve de futebol, de diversas outras coisas E a gente fez o primeiro evento, fizemos o segundo que foi um sucesso E estamos hoje no LFC 3, está sendo um sucesso, está sendo muito badalado na cidade A gente vem pedindo muito aos nossos representantes aqui da Baixada Fluminense Que investam no esporte e a gente quer carregar essa bandeira aqui na Baixada Fluminense E o LFC está sendo uma demonstração disso A gente está conseguindo recuperar vidas, recuperar pessoas A gente está dando sonho para pessoas E isso que é o mais importante Então a gente tentou fazer um evento da melhor qualidade, com uma estrutura muito boa Já mais vista na Baixada Fluminense E é isso aí irmão Estou com uma expectativa muito boa, estou satisfeito com o que está acontecendo E daqui pra frente a gente só tem que melhorar Mas já tem plano já de expandir, transformar ele não só aqui na cidade de Nova Iguaçu Mas levar para outros municípios da Baixada, outras regiões do estado? Sim, 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 isso já virou uma marca Onde diversos outros políticos, pessoas que são movidas para o esporte Já pediram a gente que levasse para outras regiões, outros estados, tudo direitinho E a gente vai sentar para conversar após esse evento Falou, falamos aqui agora E ele está bonito pra caramba, está com um frac aqui Do Cris Martins Está mexendo a galera toda, está todo mundo bonitão aí Mais um merchan dele Cris Martins, não tem jeito, até o peito está bonito É isso aí, última hora, direto aqui da terceira edição do LFC